Ele vai falar isso, o Hilden? Ele tá ao vivo agora? Alô, coloca aqui o Hilden aqui pra mim, coloca aí diretor. Hilden, meu querido, você chegou a ver algum tubarão de perto aí no litoral piaguense? Você que mora aí, o nosso correspondente? Boa tarde, a informação é sua. Muito boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Passei a manhã inteira monitorando, não deu pra ver. Mas a informação é que tem vários, viu? Em vários pontos, inclusive. Olha, essa informação, Chico, acabou movimentando não somente o litoral do Piauí, mas como todo o estado do Piauí. Por quê? Porque realmente há um número gigantesco de pessoas de Teresina, de outras cidades do estado do Piauí, assim como de outros estados aqui no litoral, durante esse final de semana, devido aí ao feriadão, né? O feriado da Independência. Mas olha, segundo os especialistas ambientalistas que estão acompanhando o caso, a situação é séria. E que realmente tem que haver uma preocupação por parte dos visitantes, dos banhistas. Acompanhe na reportagem. Pequenos tubarões foram avistados no litoral do Piauí nos últimos dias, em vários pontos diferentes. Para os especialistas, a aproximação dos animais da área dos banhistas é o que tem causado preocupação. Esses animais, eles já existem aqui na região, né? Eles estão no habitat deles e eles têm ocorrência, sim, aqui no nosso litoral, né? Do Piauí. O que a gente está percebendo e estranhando um pouco é essa proximidade desses animais, né? Na área de praia. E existe hipóteses, né? Mas aí precisa ser monitorado para poder confirmar que por conta até do período de pandemia que nós passamos, por um isolamento, né? O número de banhistas ter diminuído nesses últimos meses, há uma aproximação dos cardumes de peixe, né? Chegando próximo à praia e faz parte da cadeia alimentar desses animais. Os pesquisadores ainda não conseguiram identificar a espécie dos animais. Um outro fato que chama a atenção é que a cada monitoramento, mais grupos têm sido avistados. Neste vídeo, gravado por populares, aparecem três moradores da praia passeando. A gente tem uma quantidade maior de raias agora na água, então a gente, além de tudo, a gente tem que ter um cuidado especial em relação a isso. A gente tem polvo no costão rochoso, né? Então, muitos indivíduos que antes estavam mais para fora, eles se aproximaram nesse período de distanciamento social, certo? Então, a gente retomando as nossas atividades comuns, como a ir da praia, isso pode ser que faça com que eles de novo se afastem. Porém, até que isso ocorra, até que a gente confirme a ocorrência disso, nós temos que tomar alguns cuidados especiais ao ir à praia, né? Como, por exemplo, não entrar em pontos onde esses indivíduos já foram avistados, não ficar sozinho na água, não se distanciar muito da beira da praia, né? As crianças sempre estarem com um adulto, não entrar com cortes pelo corpo que esteja sangrando, né? Essas coisinhas muito básicas que a gente tem que cuidar por uma questão mesmo de segurança. Em menos de um ano, esse tem sido o terceiro sinal de alerta para o não uso das praias. O primeiro ocorreu com relação aos fragmentos de petróleo que foram encontrados nesta região. O segundo sinal veio com relação à pandemia, para que a população pudesse evitar aglomerações. E agora veio a história do aparecimento dos tubarões nesta área, principalmente aqui da praia de Atalaia. O que chama a atenção é que os banhistas não estão muito preocupados com o perigo. Eu vi algumas postagens na internet, né? Eu não fiquei com medo não, porque aqui está um lugar tranquilo. E como eu estou com a minha netinha e também como eu vejo os demais banhistas, é só mesmo bem na beiradinha mesmo, até agora eu não vi. Desde sábado eu estou aqui e não vi nenhum alarme quanto a isso não, só as postagens na internet. Devido ao feriado prolongado, há um número muito grande de pessoas no litoral do Piauí. Nas áreas onde os tubarões foram vistos, equipes dos bombeiros dobraram as fiscalizações. A orientação é evitar entrar na água. A gente não quer causar pânico, né? Os seres humanos, eles não fazem parte da cadeia alimentar desses animais. O que a gente alerta é que pode acontecer, ter ocorrências de acidentes. Então, acidentalmente, no banho, bater nesses animais e aí ele responder de uma forma que possa atacar o banhista. Mas eles não têm esse comportamento agressivo. Vendo esses animais muito próximo, evitar o banho e vai ser montada uma equipe de monitoramento para entender esse comportamento. Então, esses são os próximos passos. As equipes vão se reunir hoje à tarde para montar exatamente esse monitoramento, para acompanhar a movimentação desses tubarões. Hoje pela manhã, fomos informados que um outro grupo de tubarões já foram vistos. É um número bem maior do que apareceu nas imagens. Ou seja, a população tem que ficar atenta. Realmente não dá para brincar com a presença de tubarões em áreas de banho. Não dá para brincar com a presença de tubarões em áreas de banho.